Galera, a primeira temporada de House of the Dragon ou A Casa do Dragão, como muitos aí falam, rendeu aí muita polêmica entre os fãs dos livros pela mudança de vários pontos e personagens na história. A primeira temporada foi bem fiel sim, pelo menos na minha humilde opinião, porém nós temos aí uma série de personagens que existem nos livros e sumiram ou foram totalmente cortados pelos roteiristas da série. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer pra vocês 12 personagens que foram cortados da primeira temporada de House of the Dragon. Personagens aí que não foram nem mencionados e deveriam pelo menos aparecer em algum momento ou sequer foram citados pelos personagens da série que a gente conhece. Eu fiz esse vídeo com base no livro Fogo e Sangue, que é um livro pessoal que serve como inspiração pra essa adaptação da HBO. Se você quiser adquirir Fogo e Sangue, o link com o melhor preço tá aí embaixo na descrição do vídeo. Esse vídeo pessoal envolveu muita pesquisa e bastante trabalho, então não esquece de sentar o seu dedo aí no botão do like pra continuar ajudando o Vôo do Dragão. Confere também a sua inscrição e se o sininho tá ativado pra você não perder nada aqui do canal. E bora pro vídeo. Bayron e Daemon Velaryon Bem pessoal, parece que não foi só a cabeça do Veemon Velaryon que foi cortada em House of the Dragon. A família do irmão do Corlys também. Começando galera, aqui nos livros o Veemon não é irmão do Corlys, e sim é um dos primos dele. O desfecho que ele tem em Fogo e Sangue é bem diferente do que a gente viu aí nas telas da HBO. Acontece galera, aqui nos livros o Veemon começa a espalhar esses boatos de que os filhos da Rhaenyra são sim bastardos. E com isso pessoal, o Daemon e a Rhaenyra tiveram um plano pra acabar com esses rumores. Com a ordem da própria Rhaenyra, o Daemon capturou o Veemon e cortou a cabeça dele lá mesmo. A própria Rhaenyra pessoal tratou de dar ao Veemon como comida aí pra Serac, sim. A Rhaenyra nos livros pessoal é bem mais cruel do que a Rhaenyra que a gente viu aí na série. Acontece galera, que essa treta não acaba por aí, pelo menos na história original. Porque o Veemon tem família. Isso sim, ele é casado e possuía dois filhos. O Daeron e o Daemon Velaryon. Que não ficaram nada contentes com o que a princesa de Dragonstone fez. Nos livros eles continuam reivindicando o Driftmark pra si mesmos. Alegando aí que os filhos da Rhaenyra são bastardos. Com isso pessoal, o próprio rei Viserys manda cortar a língua deles. Junto com mais três sobrinhos do Corlys e do Veemon. Tanto o Daeron quanto o Daemon, depois disso, não tem aí um papel muito relevante na história. E muito menos nas danças dragões. Por isso, eu acho que os roteiristas escolheram colocar aí toda a trama deles na cabeça do Veemon da série. O que eu achei aí pessoalmente uma ótima escolha. Vagon Targaryen. Veemon pessoal foi nada menos de que um dos últimos filhos sobreviventes aí do rei Jhaerys. Ele é o único filho do Jhaerys que morreu após o seu pai. E foi ele pessoal quem deu a ideia do velho rei de realizar o grande conselho de 101. Que a gente viu aí na cena de abertura de House of the Dragon. O Veemon galera, não podia ceder o seu pai. Simplesmente porque ele escolheu aí durante sua vida em ser um mestre. Na época, o Jhaerys insistiu aí que ele fosse o seu sucessor até por um momento. Até porque não havia saída, por onde o Veemon acabou recusando. A gente chega a ver alguns meses durante a cena do grande conselho em House of the Dragon. Mas ao que parece, nenhum deles é o Veemon. Ele mesmo nem é mencionado no elenco da série. Portanto, ao que parece pessoal, ele foi totalmente cortado. O Veemon tinha aí 33 anos quando o grande conselho aconteceu. Por isso, é muito provável que ele tivesse vivo aí durante toda a primeira temporada de House of the Dragon. Mesmo assim, a série nem sequer citou ele aí na primeira temporada. Forrest Frey. Assim como vimos na série, antes de se casar com o Lenor Velaryon, a Rhaenyra viaja aí pelos Sete Reinos para encontrar pretendentes. Nós vimos aí no episódio 4 de House of the Dragon a disputa do Hanford Bracken com William Blackwood na série. Porém pessoal, eles foram apenas alguns dos pretendentes que disputaram a mão da princesa na história original. Uma proposta um tanto bizarra que aconteceu aí, entre muitas outras que foram cortadas da série, é a do Forrest Frey. Que na época era o Lorde da casa Frey. Aquela que é tão amada aí pelos fãs de Guinness Trons. Diferente, pessoal, dos Freys que a gente viu aí em Goth, o Forrest era muito elegante e tinha uma presença muito imponente de acordo com o livro Fogo e Sangue. Ele ficou conhecido, no entanto, como Forrest, o burro, depois que a Rhaenyra passou lá pelas gêmeas. Simplesmente porque logo de cara, pessoal, ele cobiçou a mão da princesa. Não teve formalidade nenhuma. A Rhaenyra simplesmente chegou lá nas gêmeas e ele ofereceu uma proposta de se casar com ela e deixou todo mundo envergonhado. Tanto a Rhaenyra quanto o Viserys, obviamente, negaram essa proposta. Mas assim, pessoal, o Forrest se manteve fiel à Rhaenyra durante a guerra. É um personagem bem importante aí, afinal, grande parte da dança vai acontecer lá na reunião das gêmeas. Então ele deve aparecer na segunda temporada de House of the Dragon. Corain Martell Outra proposta, galera, muito interessante que a Rhaenyra recebeu para casamento foi com Corain Martell, que na época era o príncipe de Dorne. Dorne, por sua vez, nessa época da história, não fazia parte dos sete reinos, ou seja, eram seis reinos. Apesar de que na série eles colocam o símbolo de Dorne tanto na coroa quanto na roupa da Rhaenyra. A ideia do Viserys era que essa união tradia Dorne sob o domínio do trono de ferro, o que acabou não acontecendo. Nessa mesma época, nos livros acontecia a Guerra dos Degraus que a gente chegou a ver em House of the Dragon. Dorne era uma região que sofria muito também com a Triarquia, visto que geograficamente eles estavam aí bem próximos das Cidades Livres. Dorne, portanto, se juntou à guerra com Corlys e com Daemon e ajudou a frota Velaryon a derrotar a Triarquia na Primeira Guerra que acontece no ano de 110 depois da Conquista. Recalion Raidon Falando na Triarquia, assim como vimos na série, o grande comandante era o Krager da Rha, que foi aí derrotado pelo Daemon no terceiro episódio da primeira temporada. No entanto, galera, assim como a gente viu no episódio 8 e 10, a Triarquia volta ainda mais forte e causa muita dor de cabeça para o Corlys, que quase morre durante essa batalha. E o nome dessa dor de cabeça é Recalion Raidon, que foi o substituto do Krager nos livros. Na época, ele chegou a lutar diretamente com Daemon, porém sobreviveu aos ataques do Príncipe. Ele, pessoal, é um personagem tanto peculiar em Fogo e Sangue. O Recalion, segundo a descrição dos livros, ele tinha cabelos e barbas da cor roxa. Ele odiava a escravidão e ele era contra essa prática e que era muito comum nas Cidades Livres. Ele também adorava perfumes de flores rosas e também volta e meia se vestir de mulher e se passava por uma meretriz. Além disso, Fogo e Sangue diz que o Recalion adorava gatinhos, mas detestava gatos. Da mesma forma, pessoal, que ele amava mulheres grávidas e odiava crianças. Era muito amado pelos seus seguidores da Triarquia e é um personagem que eu quero muito ver ainda em House of the Dragon. Se vocês não sabem, a Triarquia vai voltar para essa história. Ela vai se envolver com um dos lados da Dança dos Dragões e provavelmente vamos ver aí o Recalion nas telas. Daemon Targaryen. Esse certamente é o personagem cortado que mais girou polêmica aí na primeira temporada de House of the Dragon. E vamos deixar bem claro aqui pra vocês logo de cara que na realidade, pessoal, ele não foi cortado da história. Ele simplesmente não aparece. Isso foi confirmado aí pelo próprio Martin que teve que se pronunciar sobre o assunto devido à revolta dos fãs. E também ele acaba aparecendo aí na própria abertura da série. E pra quem não sabe e não ficou revoltado, o Daemon é o quarto filho do Viserys com a Alice. Ele é o mais novo de todos, o que não deixa de fazer com que ele seja muito importante aí pra história. Ele domou um dos dragões mais poderosos da dança, a Tessarion, a Rainha Azul. E por isso ele vai ter uma grande participação na dança dos dragões, tanto que ele ficou conhecido aí como Daemon, o Ousado. Acontece que o Daemon, na época em que rolam os episódios da primeira temporada da série, tá lá em Vila Velha, que é a sede da casa Hightower. Como ele era o irmão mais novo de todos, ele não tinha muito futuro na corte, por isso a Alice acabou mandando ele lá pra Vila Velha, pra ser o culpírito do Sir Ormond Hightower. Então, pessoal, não se preocupem. Vocês podem ter certeza, nós vamos ver sim o Daemon, certamente na próxima temporada da série. Maylard Targaryen Bem, não foi só os filhos da Alice que foram cortados aí na primeira temporada, os netos dela também. Maylard é o filho mais novo da Halena com o Eigo. Nós temos aí uma cena sim com os filhos da Halena, porém a gente só vê dois deles, e a gente sabe que tiveram três. Na época, muita gente chegou a dizer que a série não mostraria ele, porém adivinhem pessoal, ele aparece aí na abertura da série. Portanto, eu acredito que foi apenas uma lição criativa não mostrar eles nas telas, e nós veremos sim o pequeno Maylard aí na próxima season. Meistre Hussinter O Meistre Hussinter foi o último Meistre do Hidja Harris Targaryen. Ele também foi bem importante na história, porque foi ele quem fez a transição entre os reinados do J. Harris e o Viserys, que foi bem pacífica. Nos livros pessoal, ele é um Meistre aí da primeira fase da história, porém ele acabou falecendo também bem cedo, e sendo substituído pelo Meistre Maylard, que aí sim a gente viu desde o início de House. Ele é quem faz pessoal, o parto do pequeno Baylon, e faz de tudo pra evitar o seu falecimento precoce, e infelizmente acaba falhando nisso. O Meistre também acaba sendo substituído na história, e isso a gente viu em House of the Dragon, então por isso né pessoal, eu acho que os roteiristas da série quiseram fazer apenas uma substituição, e manter o Meistre aí desde o início. Gwani Hightower O Gwani é o irmão mais velho da Allison, e o filho mais velho também do Uto. Ele aparece aí no primeiro episódio da série, chega a ser mencionado aí numa luta contra o Damon, então ele não foi totalmente cortado. Porém ele acaba pessoal, depois disso sumindo da história. Nos livros, o Gwani é bem mais presente. Ele vive lá em Porto Real, dentro da corte, junto com o Uto e a Allison. Também é um dos protetores dela aí no castelo. A série quis dar um foco bem grande aí pra Allison Pluto, tem até um momento que ela fica sozinha aí em Porto Real, e os roteiristas destacam isso. Por isso pessoal, eu acredito que teve uma decisão aí dele sumir da série. Ele acaba sendo bem importante na dança, então eu acho que é bem improvável que ele volte aí e aparecer nas próximas temporadas. Luthor Legend O Luthor foi um cavaleiro de quase 2 metros de altura, e com uma força muito grande, que acabou se tornando um dos capitões aí da patrulha da cidade, durante o final do reinado do rei Viserys. Ele era de grande confiança dos verdes, e por isso pessoal, quando o Viserys morreu, o conselho verde aconteceu, e o atual comandante se recusou a apoiar os verdes. Por isso, o Soroto colocou ele no comando da patrulha. Nós vimos aí em House of the Dragon, durante o episódio 9, que o Soros se recusou a apoiar os verdes, e também deixou a corte. Então é muito provável que na próxima temporada ele apareça aí como acontece nos livros. Gogo Mello Sem dúvidas aí, um dos cortes mais polêmicos da série. Afinal, quase tudo que sabemos sobre a dança é devido ao Gogo Mello, galera. Ele é um dos poucos personagens dessa história que sobrevive aí toda essa treta, e por isso ele acaba contando todos os seus relatos aí pros Mestres, que acabam escrevendo um livro chamado Fogo e Sangue. O Gogo Mello, pessoal, era um bobo da corte, presente em Porto Real desde a infância da Rhaenyra. Ele, inclusive, chegou a ir lá pra Dragonstone quando ela saiu de Porto Real. Por isso, ele viu toda a infância da princesa, toda a relação dela com o Leonor, com o Daemon, e também viu os filhos dela crescerem. Ele sabia muita coisa mesmo. As pessoas nessa história acreditaram que o Gogo Mello tinha uma doença mental, e eram tanto burros, e não entendiam muito bem as coisas. Porém, ele tava vendo tudo e entendendo tudo, e por isso ele sabia tanta coisa assim. O Ryan Condley, que é o showrunner de House of the Dragon, ou seja, o produtor principal da história, falou que sim, o Gogo Mello existe na série. Inclusive, tem um anão que aparece no Casamento da Rhaenyra, porém a gente não sabe ser ele. Eu acredito que eles resolveram não dar um foco pra ele, porque ele é um personagem um tanto bobo que quebraria o tom da história. Eu fiquei aí bem magoado, né, porque eu queria ver muito o Gogo Mello nas telas, nem que fosse uma ou duas cinas. E quem sabe ele não aparece aí nas próximas temporadas. Esses personagens todos, pessoal, estão no livro Fogo Sangue, que é um dos principais livros que narra essa história, mas não é único. Eu já fiz um vídeo completo aqui no canal explicando todos os livros que você precisa ler pra entender House of the Dragon, e pra isso é só clicar no card bem aqui. Bem pessoal, por hoje era isso. Valeu e fui!